Ô vidão Nossa, mas que dia tranquilo pra pegar um bronzeado Ih Ai, mas que porra é essa? O que vocês pensam que estão fazendo os seus fedelhos? Por que jogaram areia em mim? Você é um bobão moço Como é que é? Bobão é você seu fedelho Ué, o que está acontecendo aqui? Esses fedelhos jogaram areia na minha cara Crianças, isso aí é muito feio A gente sabe que essa criatura é muito feia mamãe Por isso jogamos areia nele Esses fedelhos deviam levar umas palmadas para aprenderem a respeitar o poderoso troll E aí, não fale assim com os meus filhos seu idiota Idiota é você sua varia O que está acontecendo aqui querida? Fudeu Esse idiota aqui quer dar palmadas nos nossos filhos Ah, é mesmo? Pois é ele que vai levar palmadas Só que no meio da cara Socorro! Fudeu